Zuman's Play Nossa, velho Caraca, moleque Ô, Bruce Tá, deixa eu ver onde eu tô me enfiando aqui, né, velho Porque faz tempinho que eu não vim pra ele vir aqui, velho Tentar entrar no mato Tá, não dá ruim Ainda bem que eu sei, pelo menos, do bem que não tem isso aí Praticamente, assim Opa, olha pra ele, me segurou o freio ali pra mim pra não ser Oh my, oh my Oh my my Oh my my Oh shit Meu Deus do céu, Berg Por isso ele tentou bater em mim, velho, direto Tá ficando doido, por isso Ah, entendi Ele tentou ficar reto em mim pra partir pra cima Se ele frear agora eu derrubo, tá ligado Um Um Dois E aí E aí Tá bom, velho O que é isso? Ele viu que eu tô aqui, né Ele viu que eu tô aqui, né, então não é tanto tentar me esconder Vamos ver Nossa Valeu, falou Caraca, parece que eu vejo tudo, mano, parece que eu vejo 360 graus, tá ligado? Eu sei todos os VTR que eu tô tentando roubar, parece Você tá ficando maluco Fugendo em V, por que falou que vai andar com ele Fugendo em V, por que falou que vai andar com ele? Fugendo em V agora também, velho Tá ligado em cadeira? Ai, bateu aí, hein, policial Olha o tanto de PN vindo ali, velho Vixoto, coloca o dado Me pega, bebê, pega Ai, 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 ai Meu Deus, entra aqui senão vai dar ruim Já vê que tem saída E pega nada, por céu Ih, tá ficando pra trás aí, eu acho que, rapazes, eu vou dar uma fuga aqui pra consertar minha motinha, mano O que você pode sentir? Aeita pega! Volta, volta, volta que ele é ruim. Rapazes, eu vou dar fuga pra você tá morto, não vai dar ruim Salve BS Lobato, tudo junto do BS Lobato Salve Gzinho, é nóis Opa, não deu o balão, a gente tá ficando maluco, a gente tá ficando maluco Olha quanto pena, menino, vamos pirar um pouco pra você ficar bravo Ai, cacetada, eu não consigo correr não, rapazada, eu quero brincar, tem jeito não Boa, desviar entrando, hein Hoje não, hoje não Correto, correto Não dá, confunde muito, você tá ficando doido Ui, prendeu vulnerable Vai, vamos correr, vamos correr É que tem muita reta, de Sipes é vantagem pros caras Mas, vamos pegar uns B aqui lá, vamos correr agora pra dar fã mesmo, brincadeira já acabou, senão vai fumaciar e não vai perder, o servidor tá na descrição, o canal é do Zera, o servidor tá na descrição, beleza? Ah, tamo conseguindo correr até, achei que ia ser difícil por causa da velocidade, é que tá bem bom, só tem uma VTR ali, ela viu, eu ia tentar me esconder do bagulho ali, ela viu, vamos entrar aqui não, porque aqui não passa VTR eu acho Vamos entrar por aqui Eu acho que ele vai achar como esconder aqui, só se ele me der, ele tá me vendo Tá me tirando? Tá aqui não, policial, tá aqui não, policial, você tá vendo coisa, policial me viu, um policial me viu, filha da mãe Pois é que tem saída aqui, ó, que coisa, valeu policial, tem saída, ainda bem que o policial não sabe, velho, ai cacete Vou voltar, vou voltar, vou tentar se esconder em algum lugar aqui pra arrumar a moto, rapaziada Se eu tô andando fugindo, a gente pode arrumar a moto, tá ligado? Hum, aqui não, velho Tô ficando nervoso Glória a Deus Vai conseguir dar fuga Consegui fugir, rapaziada, agora eu posso arrumar a moto É Vai rampar, hein, ó Ó, tô aqui, tô aqui, eita Desci a rampa também, não era pra descer, não era só pra... Agora sim Vou brincar aqui, rapaziada Vixe, ó quanto PM, véi, 4 PM ali, hein Daqui a pouco chega mais, hein Nossa, aí Sai daqui, hein Sai, lazaret Não tem como se mexer rápido aqui Caraca, rapaziada, eu tenho que passar no meio deles, viu rapaziada Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí valeu valeu nossa quase é rapaz acho que aqui vai dar risco sim quebrou eu sei de mecânico, se quiser com a rumpos aí quebrou a quinta, quebrou a quinta ai 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 hoje não fogo no deserto mano exi os caras se batem mano exi valeu 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 exi não deu muito certo com esse não vou passar no meio de um turno desse quer ver tem que ter um turno aberto aqui ó olha só tem que passar a rapaz antes que os caras saíram ai cacete mano olha o putz ai já tava caçando eu tô aqui pra cá olha olha o galo nossa tentei frear no meio dos dois quase que me jogaram longe agora vixe rapaziada gasolina gasolina oh my god ai my god gasolina vamos embora a bufela acelera acelera bate na pedra perdeu perdeu rapaziada eu tirei esse vídeo de uma live que eu fiz no canal secundário neste canal secundário criei recentemente tô trazendo live diariamente fechou o canal vai tá na descrição ai entra lá se inscreve lá e ativa o sininho e hoje tem live lá de novo beleza beleza